A ZPI Mista do 8 de janeiro está ouvindo neste momento o fotógrafo da Reuters, Adriano Machado, acusado aí de conivência com os vândalos que atacaram aí a sede dos três poderes ao registrar a invasão. Yuri Ascalha acompanha esse depoimento, Yuri, que tá especialista já nisso aí, inclusive, no dia 8 de janeiro. Boa tarde, Yuri. O que disse esse depoente, meu irmão? É com você. Olá, Fred. Um bom dia pra você, pra todos que acompanham o Balanço Geral. Já são mais de duas horas de depoimento. O repórter fotográfico Adriano Machado da Reuters foi convocado pela base de oposição, né, do governo Lula na CPMI, que tem, né, traz uma versão de que o governo foi favorecido, foi conivente com essa invasão ao Palácio do Planalto. E dentro dessa visão, né, do que teria acontecido no dia 8 de janeiro, a oposição entende que o fotógrafo que estava ali, segundo ele próprio, disse a CPMI, exercendo apenas o trabalho dele, a atividade de registrar os fatos, esse fotógrafo teria alguma relação com aquelas pessoas que invadiram, porque ele chegou a cumprimentar uma dessas pessoas, mostrou algumas fotos, segundo as imagens registradas ali pelas câmeras de vigilância do interior do Palácio do Planalto. O fotógrafo explicou que foi ameaçado por aquelas pessoas, e que foi obrigado a apagar algumas fotos. Então, que naquele momento que ele mostra a foto para um dos invasores do Palácio, ele mostra que apagou algumas fotos, e então ele é cumprimentado e retribui esse cumprimento até em função do clima ali de ameaça que ele dizia que vivia naquele momento. Vamos ouvir um trecho do que disse o profissional. Eu estava trabalhando. Nunca vi aquelas pessoas antes ou depois na minha vida. Eu me senti ameaçado e forçado a deletar aquelas fotografias, e não tive alternativa. Como foto jornalista da Reuters, eu sou especificamente treinado para lidar com situações extremas, com as que aqui passei. E eu agi de forma profissional mediante as circunstâncias em que me encontrava naquele momento. Eu cobri as manifestações com uma identificação clara de que eu era um membro da imprensa com equipamento de segurança adequado. Eu forneci uma cobertura de notícia de forma imparcial e confiável à Reuters. Como já mencionei, a Reuters já afirmou em diversas declarações públicas a importância do meu trabalho naquele dia, a confiança que ele tem nas fotografias que eu tirei. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e esclarecer o que efetivamente aconteceu naquele dia. E desde logo, fico à disposição a prestar todos os esclarecimentos necessários sobre o assunto, de acordo com o meu conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Quando a gente ouve esse barulho, são as manifestações, inclusive, de parte da imprensa, dos fotógrafos profissionais que estavam ali acompanhando, e que também consideram absurda a convocação, até porque existe implícita, apesar do depoimento ser prestado como testemunha, muitos parlamentares da oposição tentaram incriminar o fotógrafo, dizendo que ele estava atuando ali, fazendo como se fosse uma espécie de documentário do golpe, e que pedem, inclusive, a quebra do sigilo bancário, telefônico, telemático, do fotógrafo também, que teve que lembrar ali aos parlamentares que ele está na condição de testemunha. Então, durante muitos momentos ali, os ânimos ficaram acirrados entre parte da imprensa e esses parlamentares da oposição que fizeram a convocação do fotógrafo. Em nota, a Reuters disse que defende a cobertura, que foi imparcial e de interesse público. E, além disso, também, nós tivemos a manifestação de entidades dos jornalistas. Nós temos, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, divulgaram um documento repudiando a convocação do fotógrafo da Reuters, assim que ela foi aprovada pela CPI, e entende que os congressistas ignoram que ele foi intimidado e ameaçado pelos terroristas, diz a nota. Informa ainda que a convocação deve ser entendida como uma tentativa de intimidar e constranger, não apenas Adriano Machado, mas também todos os demais repórteres, fotográficos ou não, que deveriam receber dos políticos e governantes garantias para o pleno exercício profissional. E, seguindo nesse entendimento, a relatora, a senadora Elisiane Gama, também agradeceu a presença do fotógrafo. Vamos ouvir um trechinho do que disse a relatora da CPMI. Eu continuo como eu iniciei e desde o momento em que eu vi a sua aprovação da sua convocação nesta comissão. Não tem nada a ver a sua presença hoje aqui nesta CPMI com os atos do 8 de janeiro. O senhor estava simplesmente exercendo o seu papel, fazendo o seu trabalho como jornalista desse país. Muito obrigada, presidente. Fred, o depoimento continua ainda e deve avançar ao longo da tarde, viu? É com você. Cara, Yuri, olha só, fica aqui comigo, porque é o seguinte, apesar de eu ser parlamentar, já ter participado, inclusive, de algumas reuniões da CPI, eu quero avisar a todos vocês que isso é um direito nosso como jornalista. Como jornalista, é estar onde a gente quiser estar. É estar onde a gente quiser estar. Eu, por muito tempo, fui repórter de polícia na rua. Por muito tempo, eu trabalhei num jornal impresso e por muito tempo eu tive que tirar fotos, sabe? Em vários locais de crimes. Em vários locais de crimes. Um repórter, sabe o que é um furo jornalístico? Será que você e do outro lado sabe o que é um furo jornalístico? É numa boa apuração você chegar primeiro e mandar os fatos. E mandar os fatos. Eu, por muitas vezes, cheguei em um local de crime antes até da polícia. Antes até da polícia, porque a comunidade me ligava. A comunidade me informava onde tinha esse local de crime. Quando a polícia chegava, eu já estava lá. O que é que eu fazia? Eu entrava junto com a polícia. Eu entrava junto com a polícia para fotografar tudo, ter tudo antes que todo mundo. Isso tem valor para a gente. Isso tem valor para a imprensa. Tem muita gente brincando com a cara dos jornalistas. O cara estava fazendo o trabalho dele. Foi chamado como testemunha e foi literalmente enquadrado. Enquadrado por alguns parlamentares. que muitas vezes você, parlamentar, se acha acima da lei. Acha que é a autoridade máxima desse país. E não é assim que andam as coisas. Não é assim que andam as coisas. Peço para que outros fotógrafos, cinegrafistas, jornalistas, não tenham medo de fazer o trabalho de vocês. Porque a lei nos ampara. A lei nos ampara. Ele estava fazendo o trabalho dele. A oposição, por vários momentos nessa CPMI, quis colocar ele como um criminoso. E cara, eu estou com você. Estou com você como jornalista. Estou com você como parlamentar. Isso não pode existir. Coragindo. Algumas horas, o profissional da imprensa. Coragindo. Em alguns momentos, na CPMI, o profissional da imprensa. Que eu vou falar um negócio. Ô cara íntegro. Porque se vocês pegam um profissional da imprensa que nem eu, chulo. Ah, vocês iam ouvir. Ah, vocês iam ouvir. Vocês no mínimo têm que conhecer o nosso trabalho como imprensa. Os nossos direitos como imprensa. E os nossos deveres como imprensa. Depois queria enquadrar o jornalista que nem vocês quiseram. Mas muito bem ele falou. Ó, vocês. Deputados. Senadores. Entra aí. Eu estou aqui como testemunha. Porque tem muita gente que se amedronta na frente aí de parlamentares. Ou deputados. Ou senadores. Porque ele não está ali para dar prisão em vocês assim não. Então ele chegou e falou. Ó, calma aí. Eu estou aqui como testemunha. Eu não sou autor de nada não. Está para vocês entenderem? E aí eu acho que foi assim que acalmou a bola de alguns parlamentares. Agradecer o pessoal da imprensa que esteve lá ajudando o colega também. E batendo palmas para ele. Ele segue lá inclusive. Essa imagem que vocês estão vendo agora. Essa imagem que vocês estão vendo agora. É imagem ao vivo, tá? É imagem ao vivo lá da Câmara. Ele continua na sabatina. Ele continua respondendo ali as perguntas da CPME. Mas eu só peço que, né? Tome aí os cuidados devidos. Nós temos nossos direitos. E nós temos os nossos deveres. Eu era funcionário do meu pai. Meu pai mandava eu para um local de homicídio. E falava, ó, vai trabalhar. Se eu não voltasse com fotos desse local, eu era enquadrado por isso. Ele foi mandado para cobrir o Congresso Nacional. Se ele voltasse sem fotos, ele era enquadrado na empresa dele por conta disso. E meu irmão, se eu sou um fotógrafo que nem eu era, eu queria estar mais dentro da notícia possível. Mais dentro da notícia possível. Se ele conseguiu ir lá para dentro, se colocar lá dentro, parabéns para ele. Parabéns. Porque por muitas vezes eu também me coloquei dentro de local de homicídio. Que aí, meu irmão, só eu tinha foto. Eu me coloquei em locais de roubos e furtos que só eu tinha foto. Por quê? Por conta da minha lábia, por conta da minha conversa e por conta de saber trabalhar. O cara conseguir estar onde ele estava é porque ele sabe trabalhar.